Essa mãe não consegue se desprender do celular. Nele está a última mensagem enviada pelo filho antes do acidente. Uma recordação dolorosa da pessoa que ela mais amava. Era três horas da manhã que ele mandou isso aqui. Em seguida, ele mandou para mim, mãe, eu estou chegando, pode ficar no portão, me esperando. Eu fiquei esperando no portão. Como não aparecia, eu comecei a mandar mensagem, não chegava. Ele e Dê Gonçalves travam a batalha diária contra a dor de perder o único filho. Gabriel Inácio Gonçalves Itacarambi tinha 26 anos. Ele morreu depois que o motorista de um carro jogou o veículo em cima da moto que pilotava. Seis meses se passaram e até hoje o inquérito sobre o que aconteceu não foi concluído. Desde o ano passado, a justiça tem que ser feita, porque senão ele vai ser mais uma estatística. E eu estou lutando para não ser. Gabriel era compositor, cantor e integrante da torcida organizada do Goiás, onde era conhecido como MC Gringo. Nas redes sociais, ele não escondiu o amor pelo clube, declarado em canções. Mais um herói se foi que cumpriu o seu papel, nos protege aí de cima da legião do céu. A morte de Gabriel pode ter sido provocada pela rivalidade entre torcedores do Vila Nova e Goiás. Em 2019, ele teria se envolvido numa briga entre torcidas e acabou preso por um ano. Meu filho foi absorvido por falta de provas, fizeram a perícia no carro, falaram que meu filho tinha arma. Câmeras de segurança gravaram o momento em que Gabriel é perseguido por um carro, quando perde o controle da moto e bate de frente num poste da Avenida T2, em Goiânia. Logo em seguida, outros homens surgem na cena. Um deles chuta a moto, enquanto o comparsa chega a arrastar o corpo da vítima. O casaco de Gabriel, que era um blusão do Goiás, é retirado e levado embora. Veio torturando ele de lá até chegar no local do crime onde aconteceu o acidente e eles jogaram ele no poste. O local onde tudo aconteceu fica a poucos metros da casa onde Gabriel morava. Foi exatamente neste ponto da Avenida T2, no setor Bueno, que aconteceu o acidente, que resultou na morte do Gabriel Inácio. O impacto da moto com o poste foi tão violento que a moto veio sendo arrastada por aqui. E seis meses depois, a gente já encontra ainda marcas que ficaram aqui no chão. O pai do Gabriel está aqui com a gente. É uma cena, o senhor passa por aqui sempre e relembra de tudo que aconteceu, bem perto de casa. Com certeza, encostadinho aqui de casa, o Gabriel estava fugindo dos caras. Oito indivíduos, oito indivíduos, tentando chegar em casa e pegar o refúgio. O desejo que eu tinha era de estar presente para salvar a vida do meu filho, mas Deus não me deu essa oportunidade. Então, para mim, é muito doído. Toda vez que eu passo aqui, meu coração dói, eu não fico bem. Oito pessoas foram identificadas pela polícia, mas somente uma chegou a ser presa pela morte de Gabriel. Mas o motorista de 31 anos, que jogou o carro contra a vítima, foi solto e responde o processo em liberdade. O que deixou a família de Gabriel revoltada. Tiraram de mim o meu chão, o meu ar, o meu jeito de viver. Eu deixei de viver. Eu quero ver a justiça daqui. Cadê a justiça daqui? Vai ser feita ou não? Cadê a justiça daqui? Vai ser feita ou não?